Então vamos lá, sol menor com sétimo, pestando na terceira casa, dedo 3, quinta casa, quinta corda, você vai bater primeiro na sexta, na verdade nem precisa do dedo 3, então você vai bater na sexta, indicador na terceira, médio na segunda, anelar na primeira, médio, indicador, médio, tá? Então ó, próximo passo, sem tirar o acorde, o polegar vai bater ao invés de na sexta, ele vai bater na quarta, e fazer o mesmo dedo de lado, certo? Agora vai para o meio diminuto, ó, dedo 1, sétima casa, quinta corda, dedo 2, sétima casa, terceira corda, dedo 3, oitava casa, quarta corda, dedo 4, oitava casa, segunda corda, polegar na quinta, e esse dedo de lado, em vez de ser nas mais agudas, vai ser na do meio, ó, polegar na quinta, indicador na quarta, é o mesmo dedo de lado, mas nós usamos as duas cordas, médio na terceira, anelar na segunda, médio, indicador médio, então ó, Certo? Agora o próximo acorde, que é o Mi Bemol, com sétima maior, você só vai mover um dedo que vai voltar, ó, é o dedo 1, vai voltar para, aqui vai, da sétima para a sexta casa, mesmo dedilhado Desculpa Vou recapitular aqui do início, ó Então nós paramos aqui, né, do meio diminuto para o Mi Bemol com a sétima maior O próximo passo é ir de novo para o som menor com sétima Se você for dedilhar é só a pestana, se for bater batida é com o dedo 3 aqui Aí, Fá maior, né, Dó maior e o Ré com sétima Olha, como é que a gente vai fazer o Ré com sétima? Vamos arrastar duas casas para frente, o Dó e colocar o dedo 4 na quinta casa terceira corda Importante, quando for fazer o Ré com sétima, o dedilhado Em vez de fazer aqui na aguda, que você estava fazendo Dó Você fazer na quarta, terceira e segunda Porque o Mi está fora, então olha só Aí, Fá maior Não, não, não Pode mesclar, tá aí. Aí pode deixar só até aí, Fred, aí.